Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e no vídeo de hoje eu venho falar novamente sobre sexo. É claro, como eu já expliquei no primeiro vídeo, o assunto traz aspectos mais históricos e técnicos a respeito da vida sexual humana. Meu objetivo é mostrar como que nós recebemos influências externas na nossa vida sexual e fazer um comparativo também com outros períodos da vida humana na terra. No primeiro vídeo eu comentei sobre os nômades de antigamente e hoje a gente vai dar continuidade às consequências do sexo naquela comunidade. Em seguida eu vou trazer aqui a explicação de como que a nossa lei de hoje no Brasil veria aquelas situações que aconteciam antigamente. Nós sabemos que os humanos nômades eles eram caçadores e também coletores de alimentos que eles encontravam já prontos na natureza. Por essa razão eles precisavam ficar migrando de uma área para outra. Acontece que essa migração não era fácil para crianças, idosos, grávidas e qualquer pessoa que tivesse ali aduentada, porque afinal o grupo precisava caminhar e essas pessoas que tinham dificuldade de acompanhá-los acabavam sendo deixadas para trás. Elas eram abandonadas para morrer. E aonde que o sexo entra nessa história? Gravidez, nascimento de bebês, crianças pequenas e nós como um todo somos resultado do sexo. Então, naquela época, o sexo gerava essas consequências. O que fazer então? No livro do Yuval Harari Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele comenta que algumas mulheres adotavam ali a abstinência como um método de controle de natalidade. Seria ótimo se fosse tudo assim, mas não era. As pessoas continuavam tendo necessidade de sexo, tanto homens quanto mulheres. E aí vinha a gravidez. Para não ser deixada para morrer, ela preferia tirar, matar o feto, ou seja, ela praticava um aborto. Quando levava a gravidez adiante e a criança nascia, também não era a solução, porque afinal de contas, ela precisava carregar essa criança, sabe-se lá durante quanto tempo, até que essa criança pudesse se virar sozinha. E aí o instinto de sobrevivência dessa mulher também fazia com que ela cometesse o infanticídio. O que é infanticídio? É o assassinato do próprio filho, ou no parto, ou em momentos após o parto. E ainda que a criança não fosse vítima de infanticídio, isso não era garantia para uma vida longa. Muitas vezes as crianças estavam ali atrapalhando o deslocamento daquela comunidade. Resultado? Elas eram mortas também. Então a gente tem aí três trágicas formas de controle de natalidade. É claro que a gente está falando de outra realidade de vida. E a gente não pode esquecer que as regras sociais, inclusive as leis, elas decorrem do momento ali daquela comunidade. Isso tudo que eu falei aqui era normal e até desejável naquela época. Faz parte da cultura daquela sociedade, daquele grupo de pessoas. Hoje a gente vê tudo isso com repulsa porque a gente também não está na pele deles. Essas três práticas que eu comentei aqui, elas são todas previstas hoje como crimes no nosso código penal. O aborto, por exemplo, a despeito de toda discussão que a gente tem hoje em dia, se deve, se não deve liberar aborto, eu não vou entrar nesse mérito. A questão é que há o crime de aborto dentro da nossa lei e que prevê uma punição para quem pratica o aborto. E o mais interessante é que a nossa lei pune não apenas a mulher que comete o aborto em si, mas também aquelas pessoas que ou ajudam a mulher que quer abortar ou então promovem o aborto numa mulher contra a própria vontade dela. É claro que a gente tem as exceções, mas eu não quero ampliar muito essa discussão. Seguindo aqui, o crime de infanticídio, ele também é previsto expressamente na nossa lei. E o detalhe do infanticídio é que ele somente pode ser praticado pela própria mãe da criança. Não se estende a quem eventualmente ajude a mulher a cometer o infanticídio. Nesse caso, a gente vai estar diante de um homicídio mesmo. A gente vai ver ainda o crime de homicídio e não infanticídio se a criança que for morta pela mãe já for maior do que um bebezinho recém-nascido. Lembrando que a morte de uma criança leva ao homicídio qualificado. E quando é praticado por parentes ainda há causas de aumento de pena. E é nesse conflito de cultura e crime que eu trago aqui uma questão bem mais complexa. Por quê? Porque a gente vai ver hoje acontecendo coisas que aconteciam naquelas épocas passadas e aqui no Brasil. Acontece que nós temos ainda comunidades indígenas que mantém essa cultura do infanticídio. Para eles, matar a criança no parto ou logo depois do parto não é crime. É algo normal daquela comunidade. É uma regra socialmente aceita por eles. Essas mortes acontecem principalmente quando a gravidez decorre ali de incesto, de traição, ou quando a criança nasce com alguma deficiência, ou mesmo quando nascem gêmeos, que para eles é uma aberração, além de outras situações. Enfim, eu não vou dar a minha opinião porque eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu não consigo, do conforto aqui do meu lar, dentro de outra cultura, julgar algo que acontece numa comunidade que está inserida em outra realidade. Então, eu deixo esse trabalho para os especialistas. O meu papel aqui é mais para informar mesmo, tá? E a título de informação, então, eu posso dizer que existe no Congresso, tramitando atualmente, um projeto de lei que visa impedir que esses índios continuem adotando esse tipo de prática. E é isso que eu tenho por hoje. A gente se vê na próxima. Até lá!